Opa, molecada, e aí, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de mais uma vez aqui de UFC, exatamente. Estamos aqui novamente na nossa carreira do Mr. Moon, então já deixe o seu like e vamos tentar chegar a mil. Eu conto com vocês. Cara, ó, a série vai continuando conforme o apoio de vocês, tá bom? Quanto mais like, quanto mais visualização, melhor aí, mais rápido eu vou trazendo os episódios. E vamos ver contra quem que a gente vai lutar dessa vez. A gente vai lutar contra o Lane Anderson, ele é bom ali em luta no chão e finalização em luta em pé, ele é horrível, cara. Exatamente aonde que a gente vai bater nele. Vamos lutar em pé, cara. Vamos lá, então, nosso próximo adversário, vamos fazer os treinamentos aqui e a hora que for para eu upar ali, eu já volto. Aí, molecada, vamos aqui, então, upar o nosso lutador. Vamos ver aqui o que é bom, a galera me falou lá no episódio passado, então já deu uma olhada. E eu vou aumentar aqui um pouco da velocidade do soco, cara, tá bom? Tá em 70, vamos aumentar a potência na mão também. E a finalização, muita gente, tipo, por que senão essa finalização, não sei o quê? Eu não gosto, eu não gosto de lutar no chão, eu não gosto de finalização, tá bom? É por isso, cara, é por isso. E vamos em movimentos, então, aqui naquele movimento que eu falei para vocês que eu queria, que era o chute brasileiro, não era isso? Vamos com o chute brasileiro, cara. Beleza. Ok, chute brasileiro. E o que sobrou? Sobrou 277, beleza. Vamos, então, upar o nosso soco. Potência na mão direita, vamos upar aqui e o resto tudo aqui. Fechou assim, molecada, fechou assim. Tá bom, tá bom por enquanto, hein? A gente tá upando bem certinho aqui. A potência, a velocidade tá quase no máximo já. E de resto tá bem bacana. Então é isso. Vamos lá para a luta, então. Vamos ver se a gente consegue ganhar. A seguir, um combate de pesos médios entre The Professional e The Chosen One. Exato. Vamos lá. Vamos começar a luta, a próxima luta aqui do The Chosen One. E vamos lá, cara. Depois disso daqui eu vou mudar minha aparência, tá bom? A galera falou para eu tirar a barba, então depois disso eu vou tirar a barba. Vamos lá, então. O cara tem um cabelo style ali. Tem que admitir isso. Vamos para a luta. Deixa de bobeira, já vamos atacar. Defende, boa. Olha lá, velho. Essa entrou lindamente e ele tá deixando a cara aberta, hein? Cara, eu aprendi um novo chute. Fica olhando, fica olhando. Opa, opa, o que você não fez? Ah, não, 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 deixa eu fazer. Ué, cadê? Ah, velho, no treinamento eu consegui fazer um chute novo. Tá, depois eu tento. Mas só sei que eu vou castigar um pouco ele. Cara, ele tá abrindo muito agora. Entra, entra. Boa. Nossa, velho. Duas de esquerda ali que doeu, hein, velho. Ele tá recuando. Não tá defendendo. Defende. Vamos tentar o chute. Nossa, que chutaço na cabeça. De novo. E vai de novo. E ele vai tentar levar pro chão. O chão é a parada dele, velho. Lembra que eu falei pra vocês? O chão é onde que ele mais é melhor. Beleza, vamos tentar sair agora. A gente tem que fazer ele cansar. Ele tem que começar a dar soco na gente. Vamos conseguir. Saímos, saímos. Vamos montar em cima. Opa. Entrou muito bem o chute. E novamente. Agora vai. Agora castiga. Vai, Mr. Mu. Castiga, Mr. Mu. Castiga. Caiu. E ele se levantou já. Nossa, de novo. E ele tá tonto. Tá tonto. Derruba. Derruba. Finalizou. Finalizou. Vai. Acaba. Acaba, Mr. Mu. Acaba. Acaba. Ah, cara. A gente não conseguiu acabar com ele. E vamos sair daqui. Vamos tentar sair daqui antes que ele gire pra cima da gente. E ele vai tentar girar, hein. Tô até vendo. Saí, Mr. Mu. Ele prendeu. A gente conseguiu sair. Vamos esperar ele se levantar e vamos. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Pra cima. Derruba. 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 Beleza. Descansa um pouco. Vamos lá, cara. Eu não tô conseguindo. Ele doeu o meu peito agora. Vamos ver quem derruba antes. E a gente derrubou. Acabou. Acabou. Essa trocação foi muito estranha. Devo admitir pra vocês, hein, velho. Ele acabou acertando o meu peito e eu só na cabeça. Eu não ia desistir, velho. Ele já tava sentindo demais. E aí não teve erro, né. Ele foi pro chão ali acho que duas vezes, se eu não me engano. E aí, mano. Tá lá. Mais um nocaute pro Mr. Mu. E a gente tá muito forte. Cara, a gente tá detonando com todo mundo, velho. Nossa potência no chute e no soco tá muito forte, velho. Vamos lá. Vamos esperar até pra levantar a mão. Porque essa trocação foi rápida. Acho que vai ter até três lutas pro vídeo hoje. Vamos lá. Olha o Mr. Mu aí. Omito. 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 E o vencedor pro nocaute é... Omito. É do Brasil, meus caros amigos. Exatamente. É nóis que tá. E que luta rápida, né. Vamos falar assim, velho. Vamos lá pra próxima. Vamos ver quem... Ó, o John Jones tava lutando nessa daí, hein, velho. Vamos ver o que aconteceu com o John Jones. Vamos dar uma olhada. Quem ganhou do John Jones contra o Gustafson. Vamos lá. Ok... E o John Jones venceu. Exatamente, hein, cara. John Jones que... É o cara que eu quero pegar aí, velho. Será que eu vou enfrentar o John Jones? Espero que sim. Exato, cara. Esse daqui é o quê? É a nossa quarta luta seguida já? Eu acho que é isso, não é? Ou terceira. Que a gente já... Ganha o cara por nocaute. De qualquer modo, vamos lá pra próxima, então. É contra o Dustin Herring. Ele é bom ali em finalização em luta no chão. Novamente, outra pessoa que é ruim demais em luta em pé, cara. A gente tem que bater nessa tecla novamente. Não vamos cair. Vamos derrubar. Você viu como que foi fácil o cara que era horrível na luta, né? Em pé. A gente derrubou ele. A gente conseguiu bater muito fácil nele. Por quê? Porque o cara é horrível na luta em pé. Mas se o cara me derrubar, eu posso ir muito rápido ali. O cara pode quebrar meu braço, tá ligado? Ele pode ganhar ali por desistência minha. É isso que eu queria dizer. Mas vamos aqui pro treinamento e já já eu volto. Galera, eu upei aqui. Consegui deixar a velocidade do soco em 75, o máximo que eu podia. E aí a mão esquerda e a mão direita. A potência delas eu deixei tudo em 85. Então eu acho que agora a gente vai devastar os caras. Olha a nossa luta em pé, velho. Já tá em 80, cara. Eu acho que depois disso eu vou ter que aumentar um pouco da minha luta em chão. Pelo menos pra gente... Defesa contra a queda. E vitalidade. Eu acho que agora a gente vai pra isso, velho. Eu vou... Tá bom. Eu vou parar de upar a luta em pé. E agora eu vou um pouco aqui em vitalidade. Movimento, vigor e etc. Chega já de luta em pé. A gente já tá muito forte. Olha isso, velho. Tá muito forte, velho. Tá bom. Então vamos lá. Vamos pra próxima luta. Vamos ver se isso realmente vai nos ajudar. Se essa nossa potência vai nos ajudar. A seguir, um combate de pesos médios entre Ghost Dog e The Chosen One. Vamos lá então pra luta. Meus carros, amigos. Novamente aqui. E vamos ver se a nossa... Toda essa nossa potência vai adiantar de alguma coisa. A gente já vai pra trocação. Já defende. Mr. Mu. Agora. Defende. E só não deixa o cara te levar pro chão. Boa. Sai do canto. Boa. Olha só. Meu Deus, que esquiva são essas. Que habilidade são essas, velho. Vamos lá. Boa. Direita. Agora com a direita. Isso. Agora vai com a esquerda. Agora com a direita. Agora com a esquerda. Boa. Já trocamos muito bem. Uh. Um pouquinho mais pra lá a gente não conseguiu acertar. Defende. E o cara já vai tentar levar a gente pro chão. Meu Deus do céu. Que levantada foi essa? A gente não tem ali... Não. Conseguimos. 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 Não deixa o cara fazer isso só. Só vamos jogar na nossa, cara. Só em pé. Boa. Boa. Direita. Defende. Direita. Vai. Vamos defender, velho. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Trocação. Vamos fazer assim. Ele já vai sentir. Cara, a gente tem muita força. E ele vai tentar levar a gente pro chão novamente. Novamente ele leva a gente. E aí. É, cara. Vamos ter que upar aqui essa questão da gente se proteger da queda, velho. Conseguimos sair de novo muito bem. Beleza. Vamos com a esquerda agora. Boa. Só defendemos. Agora com a esquerda. Linda. Vai pra trás. Sai, sai do canto. Uh. Eu pensei que ele ia vir, velho. Direita. Esquerda. Nossa. Ele sentiu. Ele sentiu. Vai pra cima, Mr. Mu. Vai pra cima. Agora. O soco do Superman. O soco do Superman. Ele caiu. Não tem nem graça, Mr. Mu. Acabou com mais um, meus caros amigos. Meu Deus. Não tem graça. Simplesmente não tem graça. É sempre no primeiro round. E meu Deus. Olha, velho. O soco do Superman. Ele é muito forte, velho. É muita apelação. A gente derruba. E aí, meu amigo. Olha o nocaute. Outro nocaute pra nossa conta, cara. São o quê? Quatro lutas e quatro nocautes. E vamos tentar ir pra próxima também, né? Vamos lá. Outro lutado, outro ganho. Não vai parar com você. Você está em uma espécie incrível de ganho agora. E eu não vou ver isso em qualquer momento de novo. Continue com o bom trabalho. E esse shot de título vai estar no caminho. Esse é o Michael Madey McDonald. Eu só quero que você conheça. Eu sei o que é como ganhar sucesso rápido e rápido. Não deixe isso ir na sua cabeça. Só lembre-se o que você chegou aqui. O amor do esporte. E lembre-se, eu estou em seu lado. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui a minha barba. E vamos ver o que vocês acham agora do jeito que eu vou deixar. Beleza, moleque. Deixa aí nos comentários o que você acha agora do Mr. Mu sem barba. Olha lá. Vocês pediram. Então está aí, cara. Sem barba. Do jeitinho ali. Só com uma barba mal feita. Está vendo? Mas é isso aí, cara. Se quiserem que eu troque, deixem nos comentários. Deixem aí o que você acha sobre a nova mudança do Mr. Mu, né, cara? Mas vamos lá. Eu estou mais mudando de aparência do que o Neymar, cara. Vamos lá, então. Vamos para a próxima luta. E vamos treinar, né? Depois da próxima luta. Vamos lá, então. Aqui aumentar a defesa contra quedas, cara. A gente está caindo demais. A gente está pegando muita gente que tem aí a parada de queda. Então vamos deixar aqui em 70. E já ajuda demais. Vitalidade. Vitalidade no tronco, queixo. Vamos no tronco. Tem muita gente acertando o nosso tronco, né, cara? Vamos deixar em 70 de novo. E aqui também em 70. Ok. Resistência e vitalidade na perna. Movimento. Vamos aumentar um pouco do vigor e do movimento. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. 60. E esse é o máximo. Nosso over já pulou para 69. Isso já é bom demais, molecada. E mais bacana ainda é que a gente conseguiu novos patrocinadores. Exato. Então vamos dar uma olhada aqui nos nossos novos patrocinadores. Beleza? Vamos ver aqui o que a gente conseguiu. Eu acho que é aqui mesmo. Beleza, galera. Esses são os nossos novos patrocinadores. Olha que bacana, cara. Vamos dar uma olhada aqui, então, no uniforme. Se tem alguma mudança. Provavelmente deve ter, né? Provavelmente algum uniforme que eles liberaram para a gente. Vamos dar uma olhada aqui, então. É inditar lutador, se não me engano, aqui mesmo. Equipamento. Tais de apresentação. Camisetas. Vamos ver se a gente liberou. Opa, olha aqui. Já temos liberado aqui. Tá. Vamos na Head Rush. Ok. Olha que bacana, hein? Olha isso aqui. Vamos dar uma olhada. Puta, tá bacana, velho. Vou tentar achar alguma aqui e já volto. Beleza, molecada. Eu dei uma olhada nos outros patrocinadores. Esse aqui foi o que eu achei que ficou bem mais legal, cara. Olha só, a camiseta bacana e tal. Vamos dar uma olhada agora também nos acessórios para a cabeça. Vamos ver o que a gente tem. Ah, não. Não vou usar boné, velho. É, o meu cabelo é muito estiloso para isso. Ah, produtores de boca. Vamos deixar do Brasil. Calção de luta. Calção largo. Vamos ver aqui nossos novos patrocinadores. Olha, bacana, velho. Olha esse aqui. Bem bacana. Só que eu quero um calção mais largo, velho. Acho que é de Muay Thai que é o mais largo, se eu não me engano. Ou não. Vamos ver se é o que eu estava usando. É, o que eu estava usando é esse aqui. Mais largo. E a gente não tem patrocinador para ele. Vamos ver o de vale tudo. Ahn... Aqui. Ih, não, não, não. Vamos usar o largo então aqui por enquanto. Já que a gente tem os normalzão, vamos ver The Revenge. Olha só, velho do céu. Caramba. Vamos ver esse aqui. É, não. Não ficou tão legal. Esse. Puta, esse branco ficou legal, hein, velho. Vou usar esse branco aqui. Vamos ver se só esse vermelho aqui. Não, não. O brancão ficou bem melhor. Então é assim que ficou com os novos patrocinadores. É, olha só. Bem bacana, hein, velho. Bem legal mesmo. Vamos lá então. Vamos para a próxima luta. Vamos ver se a gente consegue mais um nocaute. Espero que sim. A seguir, um combate de pesos médios entre Primetime e The Chosen One. Vamos para mais uma luta e última luta do vídeo. Vamos lá, cara. O cara tem ali do Venom. Calção muito bacana. Já vamos sair da... Olha, velho. A gente saiu muito bem e já conseguimos uma ligação do cotovelo. Muito boa ali em cima dele. Vamos deixar ele aqui. E lembra que ele é bom na luta em chão. Então vamos castigar o máximo possível na luta em pé. Belo soco. Só defende. E agora foi. Boa. Gira. Girou lindamente. Entrou de esquerda. Já tentei a direita ali. Não consegui. Olha lá o chute. Boa. Agora vai com a esquerda. Linda, Mu. Linda, Mr. Mu. E ele vai tentar levar para o chão. E a gente ainda não deu o suficiente para conseguir defender do chão. Ok. Vamos sair daqui. A gente já consegue de primeira. Muito bem. Ele não conseguiu ali levar a gente para alguma finalização. Boa. Boa. Vai com o golpe do Superman. É muito efetivo, velho. Ele já vai começar a sentir demais. Olha lá. Se a gente está sem energia, eu sei. Vamos guardar um pouco. Vamos girar. Boa. Nossa, que chutaço, velho. E ele vai tentar novamente para o chão. Levantou a gente. Meu Deus do céu. Nosso tronco já está sentindo demais. Vamos lá. Vamos sair. Boa. Vai de esquerda, de direita. Faz a trocação. Olha lá. E o Mr. Mu vai castigando. Mr. Mu vai castigando. Sem a sua barba agora. E eu acho que essa barba tira um pouco ali da nossa característica ali que intimida um pouco o adversário, né? Vamos lá. Nossa vida. Como é que a gente sentiu, velho? Defende. Eu não estou conseguindo defender. Boa. Como é que a gente sentiu esse soco, velho? Aí eu te pergunto. Mas agora ele sentiu também. Ele sentiu também. Vamos para a direita. Vamos para a esquerda agora. Direita e esquerda. Faz a trocação. Faz a ligação. Boa. Ele está sentindo. Dá para a gente partir para cima, hein? Vamos partir para cima? Boa. Nossa, velho. Estou tentando esquivar. E o Mr. Mu vai para o chão. É, molecada. O Mr. Mu foi para a lona. Eu não acredito. Eu vou até passar o replay aqui. Eu não quero ver nada disso. E o Mr. Mu foi para a lona pela primeira vez. Um descuido meu. Não consegui fazer o bloqueio, velho. Eu tentei girar o corpo, sabe? A hora que ele dá aquela esquiva. Eu tentei dar esquiva. E a gente leva a nossa primeira derrota. Eu não acredito, meus caros amigos. Simplesmente não acredito. Uma bobeira incrível minha, velho. Desculpa a todos os meus fãs. A todos que estavam assistindo o vídeo. Foi totalmente culpa minha. Eu... Não, 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 não. Eu subestimei o meu adversário. E simplesmente dei a cara para ele várias vezes. E isso possibilitou ali a minha queda. Ah, não, velho. A gente vai ter que se recuperar no próximo episódio. Na moral, cara. Eu fico por aqui com uma derrota vergonhosa. É isso aí, molecada. Então, a gente se vê no próximo episódio. Espero que estejam gostando da série. Acabei sendo nocauteado. Ah, mas como o cara disse, acontece, né? Cara, acontece. Eu fico por aqui. Um grande abraço do Mr. Mu. A gente se vê no próximo. Falou, até mais. E fui. É o Fifa Street no Fifa 15. Exatamente. Vamos lá. Você está ligado aquele órgão lá que ele qualifica a faixa etária dos jogos? É o ESRB. Exatamente. Então, ele qualificou o Fifa e junto ele deu essa explicação sobre o que vai ser o jogo. É um game de simulação de futebol em que os jogadores disputam partidas realistas com times ingleses. Mas, basicamente, o que vem aqui é... Você pode praticar uma variedade de modos de jogos, por exemplo, carreira, torneio, treinos e...